E nós vamos agora conversar com a repórter Luana Karen, que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para acompanhar a presidenta Dilma Rousseff. Olá, Luana, boa noite. Olá, Carandina, boa noite a você, boa noite a todos aí no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff acabou de dar uma entrevista aos jornalistas brasileiros que estão cobrindo a sua visita aqui no Brasil, perguntada sobre se ela acredita que as instituições brasileiras estão funcionando adequadamente. A presidenta informou que as instituições são obras humanas, que nós temos instituições cada vez mais fortes, mas que agora nós podemos comprometer essas instituições sem jamais destruí-las. A presidenta disse que a relação entre os poderes no modelo presidencialista brasileiro está sendo afetada. A presidenta disse vítima de um golpe se sentindo injustiçada. E ela falou que se ela está se sentindo injustiçada, ela que é presidente da República, isso é muito grave porque imagina como seria no caso da população com desrespeito às leis no país. A presidenta voltou a reafirmar que não há crime de responsabilidade, que ela não pode ser infitmada por crime de responsabilidade. Numa segunda pergunta feita pelos jornalistas, a presidenta Dilma defendeu a sua participação hoje na reunião para assinar o Acordo de Paris aqui nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Disse que foi defender o papel feito pelo país, que foi decisivo para a realização desse acordo entre os mais de 150 países que assinaram hoje esse Acordo de Paris aqui nas Nações Unidas. A presidenta também perguntava se ela iria recorrer ao Mercosul e à Unasul sobre a cláusula democrática que rege os países que fazem parte dessas organizações. A presidenta disse que sim, que está em curso no Brasil o golpe, então que ela gostaria que o Mercosul e a Unasul olhassem esse processo, porque a cláusula democrática implica na avaliação dessa questão. Perguntaram também, Carandina, a presidenta, como é que ela está confiante em convencer os senadores que vão começar a analisar semana que vem o processo de impedimento dela aí no Brasil. E ela disse que vai se esforçar muito, não só ela, como o ministro da Justiça e o ministro da Fazenda, que todos vão prestar as informações necessárias. Uma outra pergunta feita à presidenta de Monset foi sobre se ela apoiaria eleições gerais no Brasil neste momento. E ela disse que neste momento o que ela quer é defender o mandato dela, mas que como pessoa democrática, de modo algum ela se oporia à eleição geral no país. O que ela disse acreditar é que não pode, é que uma pessoa sem voto assuma indiretamente o poder no Brasil e de forma, assim, ilegítima. Ao final, um dos jornalistas perguntou à presidenta como estaria a família dela neste momento e a presidenta estava até saindo do posto, voltou um pouco emocionada e disse que não gostaria de comentar porque dói muito, é uma situação muito delicada. Enfim, Carandina, foi isso que a presidenta Dilma Rousseff acabou de falar aqui aos jornalistas brasileiros, frisando que se sente injustiçada e vítima de um golpe. Antes dessa entrevista aqui para nós, jornalistas brasileiros, ela falou também com dez grupos de mídia, jornalistas internacionais de quatro países, inclusive aqui dos Estados Unidos. Voltamos com você aí no Brasil. E aí